Olá, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio no Brasil e no mundo. Frio extremo atinge boa parte do Brasil. Cerca de 50 municípios registram temperaturas abaixo de zero. No sul de Minas, lavouras inteiras de café ficam cobertas de gelo e produtores contabilizam prejuízos. A preocupação maior é com as próximas safras. Olha o prejuízo aí, ó. Deputados acreditam que é possível votar a reforma da Previdência na Câmara antes do recesso parlamentar. Acordo entre Mercosul e União Europeia coloca o Brasil no grande jogo do comércio internacional. Estimativas do Ministério da Economia indicam que em 15 anos haverá um incremento do PIB brasileiro de 87,5 bilhões de dólares. E ainda, a pesquisa Datafolha indica estabilidade na aprovação do governo de Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. O frio extremo foi o grande destaque do final de semana. Mais de 100 cidades do Brasil tiveram temperaturas iguais ou abaixo dos 3 graus neste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E 46 municípios registraram temperaturas negativas. Em São Paulo, a madrugada foi gelada. Segundo o Centro de Gerenciamento Climático da capital paulista, fez menos 0,2 grau na zona sul da cidade, a menor temperatura do ano até agora. De acordo com os meteorologistas, houve quebra recorde de temperaturas mínimas generalizada pelo país. A geada cobriu de branco muitas cidades da região sul. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram menos 5,7 graus, com sensação térmica de menos 11 graus. No Rio Grande do Sul, a cidade de Quaraí, teve mínima de quase 5 graus negativos. Não foi diferente do Paraná, que também registrou temperaturas abaixo de zero. O frio intenso provocou geadas em vários municípios do sul de Minas Gerais. As cidades mais atingidas foram Cabo Verde e Nova Resende. Lavouras inteiras de café ficaram cobertas de gelo. As pastagens e a produção de hortaliças da região também foram prejudicadas. Olhando assim, parece até uma imagem bonita de inverno. Mas os prejuízos para o produtor são enormes e podem se estender até a próxima safra. Neste vídeo, feito pelo cafeicultor Kleber Silva, no município de Nova Resende, no sul mineiro, podemos ver que o gelo cobriu boa parte do solo e congelou as folhas desta lavoura, com cerca de 10 mil pés, formada há apenas um ano. O próprio produtor mostra o prejuízo, pois é possível quebrar o gelo com as mãos. A cena se repetiu em várias outras propriedades e, em alguns casos, lavouras inteiras foram comprometidas. Café botuadinha. Olha o prejuízo aí, olha. Veio muito alto a geada. A maioria das fazendas atingidas está acima dos 900 metros de altitude. Outros municípios também registraram geadas, como Cabo Verde, Monte Belo e Muzambinho. Além do café, as pastagens e a produção de hortaliças foram atingidas. Houve registro de geada também em municípios do Cerrado Mineiro. E, para entender melhor os prejuízos causados pelas geadas que atingiram as lavouras de café, eu converso agora, por telefone, com o engenheiro agrônomo Willem Guilherme de Araújo, que é gerente regional da Emater de Minas. Bom dia, Willem. Já é possível calcular os prejuízos causados aos cafeicultores mineiros? A preocupação maior agora é com as próximas safras, né? Bom dia a todos os telespectadores do canal Terra Viva. Realmente, a preocupação agora vai se estender às safras que virão no próximo ano, principalmente. Porque, desse ano, o efeito do frio diretamente sobre essa safra é praticamente nulo. Mas, em relação, principalmente, a essas plantas novas, como da imagem que nós vimos aí do produtor, essas é que vão sentir, o ano que vem, principalmente pelo desfolhamento e morte de tecido da planta, a redução da produção nessas regiões que foram afetadas pela geada que ocorreu no dia de ontem. Willem, como a gente viu aí nas imagens também, né? Os produtores gravaram aí momentos em que eles quebram praticamente as folhas, né? Que estão congeladas. O que esse gelo provoca, digamos, na planta? Realmente prejudica e pode prejudicar mais de uma safra até? Ah, sim. Quando há a formação da geada, principalmente nas folhas das plantas, há uma expansão da água que tem do conteúdo celular, né? Nós temos água dentro das plantas, das folhas principalmente, e esse álcool gelé, ela expande, né? E isso rompe as células e causa a morte da folha, a morte dos galhos. Então, isso reduz o potencial produtivo da folha, da planta. E dependendo das condições climáticas que nós teremos pela frente agora, isso pode afetar muito essa produção. Então, quando só tem a formação do gelo superficial, o prejuízo é menor. Que é só uma queima superficial da planta. Mas, no caso, como foi mostrado, há esse congelamento interior. E isso, a morte é instantânea da planta. Vili, e durante o final de semana, a gente acompanhou vários produtores, né? Publicando vídeos nas redes sociais, mostrando a situação. Realmente, muito preocupados, muito chateados com o que aconteceu. E alguns até falando que não sabiam o que fazer neste momento. O que o produtor deve fazer a partir de agora, Vili? Existe algo que ele possa fazer? É só aguardar mesmo? Quais as dicas que você tem? Realmente, tudo que envolve fenômenos climáticos, mesmo com o avanço da meteorologia nos últimos anos, né? É difícil você tomar alguma medida preventiva contra esse tipo de situação. A primeira, lógico, é evitar áreas que são suscetíveis à incidência da argeada. Tem muito vento vindo da região sudeste, da direção sudeste, com a característica de ontem, onde há acúmulo de ar frio nas regiões mais baixas. Elas facilitam a ação desse vento frio. E outras medidas, que é a utilização de fumaça, com alguns produtos químicos, a cobertura das plantas de café com sacos de papel ou com cobertura morta, são medidas paliativas e demandam mão de obra e custos elevados. Então, realmente, é uma situação que o produtor não tem muito o que fazer num primeiro momento. E aguardar agora, né, para ver qual foi o efeito desse frio nas plantas, para poder, principalmente, se tiver um seguro agrícola, procurar as agências bancárias para poder solicitar a cobertura desse seguro. Tá certo, Vili. Muito obrigada pela participação aqui no nosso jornal Terra Viva 1ª edição. Ótimo dia para você. Bom dia para todos vocês também. E a seguir, os detalhes da previsão do tempo para esta semana, ao vivo, com a metrologista Amanda Souza. A tendência agora é a diminuição do frio. E você vai ver também. Reforma da Previdência está na mira como prioridade dos deputados e senadores, que terão menos de duas semanas de trabalho legislativo antes do recesso parlamentar. Os detalhes em instantes aqui no Jornal Terra Viva 1ª edição. O dólar fechou a semana passada em alta de 0,5% e começa o dia cotado a R$ 3,82. A Bovespa também teve alta de 0,4%, fechando o pregão aos 104.089 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,5% a R$ 8,76 o bushel. Segunda-feira é dia de bate-papo ao vivo para saber como fica o clima em todo o país. Eu converso agora ao vivo, por telefone, com a metrologista Amanda Souza. Olá, bom dia, Amanda. Conta um pouquinho para a gente o panorama deste final de semana que foi gelado na maior parte do Brasil. Olá, bom dia, Daiane. Bom dia a todos. Pois é, ao final de semana bastante gelado, a massa de ar polar realmente avançou com grande amplitude e levou o geado aí para boa parte das áreas produtoras do centro-sul do Brasil. Atingiu, sim, áreas produtoras de café, cana-de-açúcar, isso aí, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais. Esse frio foi bastante intenso. Eu trouxe o levantamento de algumas temperaturas, principalmente importantes áreas produtoras. A gente começa aí em Minas Gerais, Guaxupé com 0 grau na manhã, isso na madrugada, manhã de ontem, domingo, né? Patrocínio, 1,3 graus, três pontas cerca de 2,5 graus. São Sebastião do Paraíso foi até negativo, Daiane. A temperatura ficou em menos 0,5, passos com 0,4. E aí depois a gente passa para São Paulo. Até Ribeirão Preto, que normalmente é bem quente, se registrou aí uma manhã bem gelada ontem, temperatura mínima de 1,6 graus. E agora Mato Grosso do Sul também teve temperaturas negativas e Rio Brilhante teve menos 1,2. Ou seja, é um frio que realmente avançou pelo centro-sul do Brasil neste último final de semana e atingiu importantes áreas produtoras, tanto de café como cana-de-açúcar. Agora a gente tem que esperar aí o balanço dos técnicos para ver realmente qual foi a perda, qual foi o prejuízo dos produtores, Daiane. A gente recebeu vídeos, fotos de produtores de café aí do sul de Minas Gerais, que foi uma das regiões que mais sofreram no final de semana, congeadas. A gente viu relatos, inclusive, que principalmente lavouras que estavam aí a mais de 900 metros de altitude é que sofreram mais estes prejuízos. Já estava previsto, foi uma situação confirmada, né Amanda? Exatamente. A gente já vinha previndo isso ao longo da semana, a gente já estava alertando isso, principalmente para essas áreas mais altas mesmo. Então realmente é um frio que se confirmou e é um episódio de geada, infelizmente em áreas produtoras, que se confirmou, Daiane. Tá certo. No sul do país também, aí no Rio Grande do Sul, regiões do Paraná também, a gente teve registro de neve, de geada prejudicando também no Paraná, no caso do Paraná, produção de café. E qual que é a tendência que a gente tem aí, a previsão, né, para os próximos dias aí durante esta semana, Amanda? Olha só, agora esse frio começa a perder intensidade, a gente mostra o mapa, esse mapa lembrando que ainda tem essas temperaturas baixas, algo em torno de 3 graus, chegando até o sul de Minas Gerais, mas lembrando que esse frio conta com a manhã de hoje ainda. Hoje o dia ainda também começou com temperaturas baixas, claro que as temperaturas ficaram mais concentradas, então os mais turísticos dessa vez, o frio já começou a perder intensidade, em áreas produtoras, falando do sul de Minas Gerais, e agora a tendência é que a temperatura comece a subir, a partir de amanhã já vai diminuindo esse risco de geada, principalmente em áreas aqui do sudeste. Áreas da região sul ainda devem ter um início de semana, até meados da semana com temperaturas bastante amenas, ainda não se desperta risco de geada em áreas até do Paraná, mas a tendência é que aos poucos essa temperatura suba também na região sul do Brasil. A gente vê que aí já nos próximos sete dias, na outra semana, já não tem esse risco de geada em todo o centro-sul do Brasil. Tá certo, Amanda. Muito obrigada pelas informações, pela sua participação, e até segunda que vem ao vivo. Até segunda que vem. Tchau, tchau. E deputados e senadores terão menos de duas semanas de trabalho legislativo antes do recesso parlamentar, que começa no dia 17 de julho. A reforma da Previdência está na mira como prioridade. A reforma da Previdência não é uma matéria fácil, envolve interesses e muita negociação. Na prática, mulheres e homens do meio urbano terão que trabalhar mais tempo antes de conseguir o benefício. No caso dos homens, até os 65 anos. E das mulheres, até os 62 anos de idade. Já os trabalhadores do campo vão permanecer com as regras atuais, de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. O recesso parlamentar começa no dia 17 de julho e se estende até o dia 1º de agosto. Mas antes dele, os deputados acreditam que será possível votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara. Nossa responsabilidade. Eu acho que se a gente não fizer isso, a gente não está fazendo o nosso papel. Então, eu estou muito confiante que a gente vai conseguir aprovar essa reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência bastante robusta. Reforma da Previdência, há uma sinalização de votar e aí há um ganho muito grande na nossa frente parlamentar agropecuária, que é a retirada do produtor rural da Previdência. Porque nós entendemos que o produtor rural é o primeiro que começa a contribuir e é o último que para, porque ele começa a trabalhar com 10, 12 anos lá na propriedade do seu pai. O novo decreto sobre o porte de armas também está entre as prioridades. Houve uma derrubada do decreto no Senado Federal. Agora ele vai para a Câmara e a gente está buscando algumas formas alternativas de superar também esse PDL das armas. A legítima defesa da pessoa e da propriedade privada é constitucional e deve ser garantida ao cidadão. E a seguir, pesquisa Datafolha indica a estabilidade na aprovação do governo de Jair Bolsonaro. E você vai ver também. Acordo comercial entre Mercosul e União Europeia coloca o Brasil no grande jogo do comércio internacional. Estimativas do Ministério da Economia indicam que em 15 anos haverá um incremento do PIB brasileiro de 87,5 bilhões de dólares. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,5% a 4,38 dólares. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou estável a 37,90 reais. A cotação da rouba do boi no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada nesta manhã, indica a estabilidade na aprovação do governo de Jair Bolsonaro. Em abril, 32% dos entrevistados consideravam o trabalho do presidente ótimo ou bom. A taxa subiu para 33% agora. O índice de brasileiros que classificam o governo regular caiu de 33% para 31%. A avaliação da administração de Jair Bolsonaro como ruim ou péssima foi de 30% em abril para 33% em julho. A pesquisa ouviu 2.860 pessoas e foi realizada entre os dias 4 e 5 de julho, em 130 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. 40% da venda de alimentos no mundo ocorre via acordos bilaterais entre países ou blocos. E o acordo entre o Mercosul e a União Europeia coloca o Brasil em um papel importante no comércio internacional. Estimativas do Ministério da Economia indicam que em 15 anos haverá um incremento do PIB brasileiro de 87 bilhões e meio de dólares. 25% do PIB mundial vem do Mercosul e da União Europeia. É um mercado com 780 milhões de consumidores. Os números evidenciam quanto o acordo comercial entre os dois blocos é benéfico para o Brasil, em especial para o agronegócio. E nós não vimos nos últimos anos nenhum acordo multilateral de blocos ou bilateral avançar. O acordo do Pacífico. E agora, efetivamente, o acordo Mercosul e União Europeia nos traz um grande alento. Por quê? É um bloco comercial que envolve bilhões de dólares no seu PIB, milhões de pessoas e consumidores. E, sem dúvida nenhuma, é claro, com os ajustes, com a aprovação dos parlamentos dos seus países, nós devemos avançar de uma forma bastante grande. O deputado Alceu Moreira define o acordo como importante para o país, mas afirma que o Mercosul precisa adotar a cultura de bloco. Nós não podemos ser um amontoado de países. Nós, primeiro, temos que curar o Mercosul, ter a simetria interna, porque nós não seremos sempre competidores. Muitas vezes nós seremos complementares, vamos agir como bloco, porque do outro lado tem um bloco, inclusive, com moeda única. Então, não basta fazer pelo Brasil, tem que fazer junto com os outros, para nós ter força de bloco para contrapor isso. Estimativas do Ministério da Economia indicam que o acordo vai representar, em 15 anos, o incremento do PIB brasileiro de 87 bilhões e meio de dólares, podendo chegar a 125 bilhões. E as exportações brasileiras para a União Europeia apresentarão ganhos de quase 100 bilhões de dólares até 2035. Na opinião de Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, o acordo entre Mercosul e União Europeia coloca o Brasil no grande jogo do comércio internacional. Essa briga dos Estados Unidos e China vinha provocando um neoprotecionismo no mundo desenvolvido inteirinho. Ou seja, os países envolvidos, os países ricos, estavam criando proteções para não importar alimentos de países como o nosso, terceiro parceiro em desenvolvimento. Esse acordo abre esse assunto e nos coloca no jogo de novo. Então, ele tem uma importância transcendental. Ah, mas vai demorar. Não tem importância. Estamos no jogo. O Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Fique agora com o Bem da Terra, mais notícias do agronegócio às 11h30 no Dia Dia Rural. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.